Música Durante a sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares concentraram esforços para limpar a pauta de projetos em tramitação na Casa, com a realização de sessões consecutivas. O destaque foi a aprovação em segunda votação da proposta de emenda à Constituição que prevê a reintegração dos 61 servidores da Empaer exonerados este ano devido à decisão judicial. A matéria foi aprovada no parlamento com 23 votos e uma ausência. O impasse entre servidores da Empaer e Tribunal de Justiça de Mato Grosso teve início há 21 anos, quando o Ministério Público do Trabalho alegou que eles não teriam vínculo empregatício com a instituição, pois não haviam feito concurso público. Mas, segundo a decisão do STF de 2004, os servidores de empresas públicas, ingressos antes de 1993, devem ter seus direitos reconhecidos. Essa decisão, ela foi promulgada, foi acrescentada na Constituição em 98, dando legalidade a todas as contratações. O que essa PEC vem fazer? Essa PEC, na verdade, só vem harmonizar a Constituição Estadual com a Federal, simplesmente isso, dando legalidade às contratações. E esses servidores que foram admitidos antes de 1993, passaram por um processo seletivo, era mais uma questão de nomenclatura, não era concurso, era um processo seletivo, mas bem rigoroso. A nomenclatura foi processo seletivo, mas seguiu todos os trâmites legais, prova, impessoalidade, divulgação, prova de títulos, passaram por um período probatório, tal como o concurso público. Eu espero que o governo do estado tenha a mesma posição em relação à energia solar. Com a posição democrática, o veto foi derrubado e o governo respeitou as decisões dos deputados. Então, eu espero que o governo também respeite a decisão do parlamento. O parlamento é um poder também, independente, autônomo, e ele tem autonomia e prerrogativa para definir aquilo que ele acha que é correto. E a PEC, nesse caso, não vai a sanção nem a veto do governador. Aprovada hoje, ela entra direto na Constituição. Durante a sessão, foram apreciadas outras oito matérias. Uma das matérias que geraram um debate entre os parlamentares, que modifica a lei que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, extinto no último mês de junho. Com a mudança, a base de arrecadação e o percentual do repasse de recursos destinados aos hospitais filantrópicos de Mato Grosso são alterados. É um projeto que tem avanço. Por que tem avanço? Primeiro, você tira de cobrado vários setores para cobrar das trades. Trades são cinco multinacionais gigantes que têm condição e foi consensuado com ela o pagamento. Segundo, você melhora o valor do repasse aos hospitais filantrópicos. Você consegue tirar um percentual de um recurso que ficava na Secretaria de Estado de Saúde e você manda para os filantrópicos. E também para o Fundo de Assistência Social. Então, sem sombra de dúvida, é um projeto que vai atender melhor os hospitais filantrópicos que precisam do apoio, precisam ser ajudados, precisam ter a sua tabela melhor remunerada. Mas enquanto a gente não consegue fazer essa discussão, esse encaminhamento, a gente tem que fazer aquilo que tem condição de ser feito. E a condição que o governo encontrou é, novamente, um novo projeto do fundo, um novo fundo aí, para ajudar essas filantrópicas e também um recurso para o social de Mato Grosso, que seria na ordem de 20%. E parte desse dinheiro para os municípios. O que nós discutimos aqui foi aprovado e foi feito um consenso com o governo. É lógico que teve uma queda de braço o dia todo, uma briga muito grande. Para isso que serve o parlamento. E o governo também houve entendimento de que nós não iríamos ceder em algumas questões e ele também recuou. Então, isso faz parte da guerra democrática de poderes. E a Assembleia está para isso, para fazer essa discussão. E garantir que esse recurso chegue para os filantrópicos. E com o projeto que está aqui, nós garantimos que o recurso vai ser maior do que está sendo hoje. Então, é um projeto em que vai pagar, são as trading, que vai pagar com farelo de soja, com esses esmagamentos que eles fazem de exportação. E esse recurso vai para garantir que esses hospitais continuem funcionando. A matéria deve ser apreciada novamente no dia 3 de agosto, pois o deputado Lúdio Cabral pediu vista do projeto para análise e apresentação de emendas. Ele critica a retirada de recursos da saúde para a assistência social. De cara, retira 50% dos recursos da saúde para colocar na assistência social. Sem necessidade, porque há dinheiro de sobra no caixa do Estado para financiar a assistência social. E segundo, reduz a base de contribuintes para o fundo. Reduz a arrecadação do fundo, sacrificando ainda mais a sobrevivência da saúde. O substitutivo tenta compensar em parte isso. Agora, nós temos que estudar com profundidade para verificar se de fato a arrecadação estará assegurada ou não. O pedido de vista é legítimo, é válido, é uma prerrogativa do parlamentar. Ele tem todo o direito a qualquer momento de fazer o pedido de vista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto